Me conta, ultimamente você tem aqueles ataques de espíritos e quando entra no carro parece que piora? Sei bem como é, porque eu também tô nessa, eu tô com alergia super atacada e nesse período de floração aqui no Japão fica bem crítico, né? Mas por que será que às vezes piora só no carro? Foi aí que parei pra pensar, quando foi a última vez que higienizei aqui dentro do carro? E eu confesso que eu nem lembro na verdade, tipo aquela, o carro fica limpo na parte de fora só quando chove, tipo a louca, né? Sério gente, é uma correria que a gente acaba nem pensando nisso. E aí eu fiquei pensando, o nosso cuidado de higiene é diário, tipo todos os dias a gente toma banho, escova os dentes, a gente lava a louça todos os dias, a gente não tem a casa limpa, mas e o carro? Coitado, fica esquecido, né? Imagina o tanto de acros que deve ter aqui dentro. Se você tá nesse time que precisa aprender como fazer a higienização correta do carro, vem comigo que hoje vamos bater um papo com o empresário que se tornou especialista nisso depois de ter sofrido com alergia. E hoje o bate-papo, gente, vai ser aqui com Marquinhos da MG Garage. Marquinhos, estavam me falando que você acabou se tornando especialista porque você já sofreu muito com essas questões respiratórias. Desde pequeno. Ah é? O que você tinha? Na verdade, de pequeno eu tinha bronquite, né? Bronquite, alergias, então já é uma coisa assim desde a época de criança, né? Então isso ao longo do tempo veio acompanhando e eu tive que pensar em como solucionar isso daí. É verdade, porque o carro às vezes acaba acumulando um monte de ácaros ali que a gente nem imagina e leva pra boca e aí acaba dando um monte de complicação na saúde, né? Sim, e a gente não percebe, realmente não percebe que acontece isso daí. É muito importante sim manter essa higienização e você estava me falando que tem diferença entre limpeza e higienização. Qual que é a diferença? Limpeza, você só limpa. Você passa um aspirador, você passa um pano onde é visível, né? Não tem como usar muitos produtos específicos. Tipo aquela limpejadinha básica, aspirou. Isso, aspirou, né? Às vezes o meu tapete limpa direito porque eu não sabe como aspirar, mas até aí todo mundo tenta. E a higienização é específica. Por exemplo, você vai chegar pra mim, Olha, Marcos, eu chego dentro do meu carro e eu espirro. Eu vou ter que trabalhar então em cima da tua saúde. Pra bactérias, pra saber o que está acontecendo com o carro pra poder então não afetar mais a sua saúde. Gente que tem bebê, muita gente que fuma e tem bebê não pode mais andar fumando. Então tem que tirar isso do carro também. Quando a gente fala em limpeza geral, além de aspirar, né? Que a gente sabe que é importante. O que dá pra fazer mais específico que seja fácil? Pegar um pano úmido, colocar um pouquinho de detergente neutro, né? Nada assim que fique pingando água, né? Dá uma umidade e passar painel, né? Parte de vidro nas partes do carro pra não ficar aquele pó, né? Porque você vai limpar e vai ficar o pó. Então você pode estar usando, não vai ter problema nenhum, não vai manchar o painel, não vai acontecer nada. Então seria uma dica bem simples pra pessoa conseguir estar fazendo. É a gradinha ali do ar, você pode passar. Do ar é bom. Se tiver tempo, a pessoa for assim bem como a cara, pega um cotonetezinho, dá pra limpar também. Botões de ar-condicionado, né? Passa um paninho porque fica colocando o dedo toda hora. Certa, né? Então esses lugares passam um pano com detergente ou úmido só com água que seja. Já tá assim, limpando bastante. Existem produtos específicos pra cada cantinho do carro. A gente escolheu alguns aqui pra vocês poderem aí fazer a seleção pra higienização do carro de vocês. Esse daqui, vamos começar, Marquinhos, que eu achei bem interessante. Estavam falando isso aqui, um lencinho. Um lencinho com álcool. Com álcool, que é muito prático pra deixar no carro. Esse daqui, pras pessoas que já vão criar um hábito de mais higienização dentro do carro, né? Tira, limpa o volante, a manopla, né? E os lugares onde pega. Onde sempre você tá tendo combate. E você tá pegando pra ajudar a não ter assim tanta contaminação. Bacana. Fora esse daqui, tem esses outros dois que também... Eu nunca imaginei que tinha esse tipo de produto aqui pra carro. Qual que é a função desses? Olha, esse daqui ele vai tirar as bactérias, né? E você vai fazer com o carro parado, né? Pode tá desligado. Esse aqui ele tira cheiro, né? É mais pra cheiro e o carro tem que tá ligado com o ar-condicionado ligado. Lembrando que é assim, né? Tem tantos desse que aí eu vou dar uma dica que fica até mais bacana. O pessoal às vezes não vai saber ler, escrever ou assim, entender tudo. Vai lá, pega a caixinha e fica nessa caixinha aqui olhando. Não tem um manual de instrução. A pessoa vai desvendar o mistério. Que eu também fico lá várias horas, horas, né? Então, acho que ajuda o pessoal, tá? Então esse daqui é pra tirar bactérias. Esse aqui é mais pra, no caso, cheiro, né? Também ajuda no caso de KBI. Mas esse aqui seria específico. Legal. E aí pode, um então deixa o carro ligado, o outro o carro desligado. Se quiser, né? Faz um dia um, depois faz o outro, né? Vai tá resolvendo quase que... Também pode. E aí deixa o carro. O que tem que ficar o carro desligado, tem que deixar um tempo ali. Sim, tem horas, né? Pra poder fazer o efeito. Legal. Então tem as instruções aqui. Se você tiver dúvida, você manda uma mensagem pro Marquinhos, tá? Tá bom. E esse outro aqui também achei bem interessante, que esse já é específico pro ar-condicionado. No ar-condicionado. Que você tava falando, né? Que aí você pode aplicar o spray. Aí já tem também, né? A forma de usar, né? E aí a pessoa pode fazer sozinha mesmo. O bom dos produtos japoneses é que eles têm uma cola, né? Pra você tá usando. Então não tem, assim, muita dificuldade. E esses outros aqui que eu achei bem interessante, porque você falou que ele tem uma função muito boa, né? Sim, esses daí, na verdade, são máquinas, né? Que são de... Que você tem fácil acesso pra comprar. A gente usa mais por máquinas industriais. Mas essas aqui são pra você ter dentro do seu carro. No caso, essa tem íon, né? E ajuda na parte de bactérias. Essa daqui, ela não mata o vírus. Essa aqui que ela... A diferença é que essa vai matar o vírus. Tem uns que matam o vírus e uns que não matam. Então, tem uma coisa que eu fiquei lá observando. Se a gente quiser tudo, tudo tem que comprar umas cinco dessas, né? Então fica difícil de a gente até decidir. Tem que ver qual é a necessidade, né? A necessidade da pessoa e o preço. Essa aqui foi R$ 3,990. Essa aqui tava na promoção R$ 9,990. Ah, então você já pode ver a diferença, né? Sim. Tem umas de mil e pouquinho. Ah, entendi. Não sei se funciona. Aí dentro daquele leque todo, eu achei interessante essas duas. Então, pode ser que a pessoa vá pra comprar. Ela vai comprar em autobax e alohat. E ela vai achar uma que simpatiza mais pelo que ela precisa dentro do carro. E ver qual que é a necessidade do momento, né? Aí você daqui, ó, tá... Ela é mais forte, né? O que eu consigo ler aqui, USB, né? Sim, você liga ali no USB. Vem até aqui, ó, mostrando como fazer. Tá? E coloca ali no lugar onde coloca o juice, né? Já evita de aumentar o lixo dentro do carro. Clicando o ar. Esse daqui, né? É um tipo um cheirinho. Então, você faz a limpeza toda e vai deixar ele debaixo do banco. Depois que higienizou, aí é bom deixar... Isso, mas tem outros modelos, né? Mas esse daqui, coloca debaixo do banco, não vai estar atrapalhando. Legal. Algumas dicas, né? Você falou que tem várias opções. Tem intimidade, né? Autobax, você falou que tem. Olha, Autobax, Elohat. Você pode ir em qualquer home center, tem uma sessão de carros que você vai encontrar tudo isso aqui. E se você não quer, né? Comprar produto e fazer essa higienização não tem tempo, tem também a parte do serviço aqui da MG Garage, né? A gente faz também. Então, pra fazer toda essa parte de higienização... É que a gente não vai usar esses, né? A gente vai usar produtos mais industriais, né? E máquinas mais potentes e tudo, né? Legal. Então, aí, você tem esse serviço à disposição. E de quanto em quanto tempo, Marquinhos, é importante fazer essa higienização no carro? Bom, eu aconselho a pessoa estar analisando se está muito sujo. Mas, em média, de seis meses a um ano, no máximo. Acima disso daí, realmente é muito difícil manter algo, né? Sem alguma bactéria por muito tempo. E limpando, né? Sempre, né? Que puder, né? Comer alguma coisa, se der pra tirar um pouquinho, pra não ficar muito. Então, se a pessoa tem o hábito de usar mais o carro e comer com mais frequência, então, faz essa higienização antes. Outra coisa que eu lembrei agora. Cadeirinha de bebê. Pra quem tem criança. Então, a criança bebe alguma coisinha, come. Ou, às vezes, até dá uma golfada. E é uma coisa que tem que ter um cuidado muito grande com criança também. A cadeirinha. Entende? Aí, faz essa higienização com mais... Quando faz no carro, também já pede pra fazer também, no caso da cadeirinha. Quando for com o profissional. Quando é só a pessoa mesmo, né? Leva pra casa de vez em quando, aspira, passa um pano pra amenizar um pouco as bactérias. Fiquem atentos, né? Porque é muito importante, não só pra manter a aparência do carro bonito. É muito ruim. Não, saúde, né? É questão de saúde, né, Marquinhos? Então, pra quem tem dúvidas, pode escrever aí nas redes sociais da MG Garage. E também, pra quem quer se tornar um profissional, também tá tendo cursos agora na MG Garage de higienização, né? A gente, com a nova unidade, a gente voltou, né? A fazer cursos de higienização. Então, mais voltado pra isso. Que a gente viu a necessidade muito grande, né? De tá trabalhando nessa área, né? Tá certo. Então, só entrar em contato aqui nas redes sociais. Marquinhos, obrigado pelas dicas. Obrigado a você. Foi nos mostrar aí alguns produtinhos, que eu não fazia ideia que existiam tantas opções. A gente já sabe qual colocar no seu carro agora. Agora, já sei, né? Já vou querer vários desses. Muito, muito legal. Obrigada. Até a próxima. Então, gente, qualquer dúvida, só escrever aqui e deixar o seu comentário.